Lá por fora, Batman. Atenção, largada para o segundo páreo do programa. Ciel de Nui vai tomando a ponta, vai sacando cabeça, Vettorina avança por dentro, tenta a primeira. Agora o Ciel de Nui livrou um corpo, Vettorina insiste por dentro, tenta e toma a ponta, vai livrando cabeça, pescoço. Ciel de Nui em segundo, Just Kee em terceiro, Cabulé passou para quarto, Batman em quinto, ganhando o terreno aberto. Volvera Ganar vai acelerando lá por fora, vai tomando a quinta, em último Valerianos, do primeiro ao último não há cinco corpos. Ponteia, Vettorina, cabeça e pescoço. Ciel de Nui em segundo, Cabulé de golpe, passou para terceiro. Lá por fora, Volvera Ganar e Just Kee por dentro lutam pela quarta colocação. Os competidores vão passando a correr na segunda a parte da grande curva e o Vettorino sacou um corpo de vantagem. Lá por fora, Cabulé avança, vem tentar a segunda e já vai se juntar na luta pela primeira. O Vébor extraitou os papéis, vai botando Cabulé nas principais colocações. Por dentro, Vettorino, por fora, Cabulé vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor. Por dentro, Vettorino, por fora, Cabulé. Cabulé avança por fora, vem tentar a primeira colocação. Vettorino tem cabeça, Cabulé aperta o cerco por fora, vem tentar o primeiro posto. Ciel de Nui avança por fora e Just Kee atropelando ali pelo meio. O Just Kee dominou, sacou cabeça e pescoço, avança o Ciel de Nui, vem tentar a primeira. O Just Kee tirou um corpo e meio, dois. O Ciel de Nui é o segundo. Terceiro segue a briga entre Vettorino e Cabulé. A 200 do espelho, Just Kee tirou dois e três. O número quatro, Ciel de Nui em segundo. Totalizador, Just Kee firme, já não perde mais Ciel de Nui na dupla. Cruza uma faixa final. Just Kee, Ciel de Nui, Vettorino.